Salve a cabocla jurema, salve o caboclo macambé E jureme, e jurema Suas folhas caiu serena jurema dentro deste congá E jureme, e jurema Suas folhas caiu serena jurema dentro deste congá Saravá, mamãe, oxum, salve São Sebastião Salve o caboclo macambé que nos dá proteção E jureme, e jureme, e jurema Suas folhas caiu serena jurema dentro deste congá E jureme, e jurema Suas folhas caiu serena jurema dentro deste congá Saravá, mamãe, oxum, salve São Sebastião Salve o caboclo macambé que nos dá proteção E jureme, salve o ponto Salve o caboclo macambé que nos dá proteção E jureme, salve o caboclo macambé que nos dá proteção